Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha rápida sobre essa paleta aqui da Lorac que se chama Luxe Diamond Palette. Essa paleta foi lançada acho que em meados de julho, agosto de 2019 e agora eu não tenho certeza se ela é edição limitada ou não. Eu encomendei essa paleta aqui com a Nina Beauty Store vou deixar todos os dados dela aqui na caixa de descrição do vídeo, tá bom? Ela importou dos Estados Unidos pra mim e ela custa 39 dólares americanos. Essa paleta aqui não é uma das paletas que vem assim mais produto porque olha só, ela vem com 20 cores, ó, e ela vem com 12 gramas de produto total. Então cada sombra que tem aqui na paleta tem mais ou menos 0.6 gramas de produto. É menos, por exemplo, do que as paletas da Anastasia Beverly Hills que já vem pouco produto, né? Ela vem em média aí 0.7 a 0.8 gramas de produto por sombra mas em contrapartida, né, o valor dela também não é tão alto. 39 dólares eu achei um valor ok pra essa paleta aqui da Lorac a embalagem dessa paleta é quadrada, ela é feita de cartonado, aquele cartonado durinho, né? e ela é revestida também por um papel mais laminado, ó, ele tem um brilho nele. E aí ela também vem com um espelho e vem com 20 sombras. Essas 20 sombras aqui tem diferentes acabamentos. Ela tem praticamente 9 sombras mate só que dentre essas sombras mate tem 2 acabamentos diferentes também. Porque algumas delas são mate puras, né? só que algumas delas tem micro, micro brilhos. E esses micro brilhos que tem não só nessas sombras mate, né? mas em todas as outras sombras, eles falam que é realmente partículas de diamantes reais. Não sei se eu acredito nisso. Não sei mesmo. Porque senão essa paleta não iria custar 39 dólares somente, né? Eu acho que ela custaria bem mais. Então as puramente mates são essa clarinha, essas duas nude aqui, mais rosadas, mais ameixa, né? E essas duas aqui. A marrom avermelhada e a preta. Essa preta, inclusive, é realmente incrível. Esse delineado que eu tô no olho é com a sombra preta da paleta. Aí as sombras que tem uma base mate, mas tem os micro brilhinhos são essas duas aqui. Esses marrons de transição. Esse daqui que é um pouquinho mais escuro, né? O mais terracota. E esse marrom mais frio aqui também. Eles todos têm uns micro brilhinhos, né? As mates são extremamente macias, bem posentas também. Elas são extremamente fininhas também, sabe? A textura dela é muito fina. Os pós são muito bem processados, né? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, pra não deixar com que as sombras caiam muito no rosto. Aí aqui também tem duas sombras acetinadas, que são essas duas aqui, ó. A lavish e a ruby. E as outras são metalizadas, né? Algumas delas aqui são metalizadas padrão norac. Então, são, por exemplo, essa diamonds aqui, que tem uma característica de ser, assim, bem fininha e ter também um brilho muito sofisticado, sabe? Ó, essa daqui também, que se chama VIP. E essa daqui também, ó, que é a cristal. Esse tipo de fórmula, né, de sombra metalizada é muito comum ter nas paletas da Lorac. E a característica delas é serem sombras, assim, bem macias. Assim, no toque elas são bem macias. A textura delas também é super fininha. Então, elas não são aquelas metalizadas que tem aquele acabamento meio molhado na pálpebra ou, então, mais texturizado. E aí, a novidade dessa paleta são as sombras que eles chamam de Diamond Shine. É uma fórmula nova, né, que só tem nessa paleta até então. Que são sombras mais brilhantes e tem uma pigmentação de fundo um pouco mais leve do que essas sombras aqui que eu mostrei pra vocês. As metálicas convencionais, né? Então, essas daqui mais especiais são essa, a Radiant, essa aqui, a Glamorous, essa aqui, Extravagant e a Rich, que eu acho que são, né, porque elas realmente têm bem mais partículas de brilho e, aparentemente, essas partículas de brilho são diamantes. Tá bom. Então, olha só, eu vou fazer esses swatches aqui pra vocês conseguirem ver. Olha só a diferença de acabamento e de brilho dessas duas aqui. pra essas daqui, ó, que são as metálicas convencionais, né? Dá pra ver que as metálicas convencionais têm bem mais cobertura, ó. Apesar de elas serem clarinhas, dá pra ver que ela tem bastante cobertura, né? E aí, essas duas aqui, elas já são mais translúcidas, ó. Só que tem um super glow. Principalmente essa daqui. Essa segunda aqui, que eu fiz o swatch, a Glamorous, eu achei ela um pouquinho difícil de aparecer, sabe? Toda a potência dela. Tanto nos olhos, como também no swatch. E aí, por isso mesmo, eu quis usar essa sombra nos olhos hoje. Eu tô usando, mas eu antes passei um pouquinho de all-nighter pra fazer com que ela ficasse mais intensa, sabe? Mas, ó, ela é bem bonita. E essa daqui, na verdade, eu achei que ela ia ser uma dessas Diamond Shine aí. Mas, apesar dela ser bem, bem, bem brilhantezinha, ela tem uma pigmentação de fundo, né? Mais intensa do que essas outras duas aqui. Ó, e essa aqui também. Essa aqui é o mesmo caso dessa mais terracota, né? Mas ela tem esse efeito brilhante por conta das partículinhas. Mas eu percebi que essas sombras aqui, que tem essa texturinha, ó, que são essa aqui, a Glamorous, essa extravagante aqui, a Rich, a Radiant, essa Ritz aqui, que tem mais partículinhas de brilho. Eu percebi que as partículinhas de brilho caem muito fácil no rosto, né? Por exemplo, eu tava aplicando essa aqui, a Glamorous, e ela caiu bastante aqui abaixo, né? Ao ponto de eu não conseguir tirar completamente. Porque aí os brilhinhos são tão, tão fininhos que aonde ele cai, ele fica. Sabe? Então, uma alternativa é fazer a pele depois. Talvez usar um Fix Plus, um All Nighter, pra grudar bem essa sombra nos olhos e evitar com que esses brilhinhos caiam. Ou então, se você já tiver com a pele pronta, quiser fazer sua pele primeiro, passar uma camadinha bem generosa de pó aqui, faz aquela caminha de pó, como se fosse baking, e faz a sua maquiagem. Depois, na hora que você terminar, você limpa tudo aquilo. Bom, gente, então, agora eu vou colocar o tutorial dessa make, que eu fiz hoje usando a paleta. E aí vocês vão ver, né, como que essa sombra se comporta, como que eu fiz pra trabalhar com elas. E aí depois eu volto pra dar as minhas considerações finais, e se eu recomendo essa paleta ou não. Bom, gente, então vamos começar a fazer a make. Eu tô usando essa base aqui da Urban Decay, a nova Stay Naked. Já fiz resenha dela aqui no canal, vou linkar pra vocês. E eu misturei essa base com este produto aqui, ó, de Drunk Elephant. Se chama D-Bronze. Ele é um produto que tem cor, né, então como essa base aqui é na cor 20NN, e ela tá bem clara pra mim, assim, ela tá muito na minha cor exata da minha pele, sabe, que é muito clarinha. E como eu peguei um pouquinho de sol no colo, nos braços, a base realmente tá bem, bem clara pra mim. E aí, então, eu misturei com esse produto pra chegar na cor, né. E o corretivo que eu tô usando também é o Stay Naked da mesma linha. Esse daqui. O pó que eu tô usando é esse aqui da marca Lollas, ele se chama Seal the Deal. E eu tô usando dois bronzers. Usei primeiro esse daqui da paleta da Charlotte e misturei um pouquinho com o meu da Marc Jacobs. Não passei iluminador, vou passar aqui junto com vocês. Vou usar essa paleta aqui, ó, que se chama Hyper Real Glow, da MAC. Não usei essa paleta aqui no canal ainda. Eu acabei ganhando ela num sorteio, no workshop que eu fui. Eu vou usar uma misturinha dessas duas cores, ó. Vem bastante até no pincel. Gente, eu adorei essa paleta. Muito linda mesmo. Não é incrível? Ó! Gente, é muito bonito. Faz muito tempo que eu não testava iluminadores da MAC, sabe? Nossa, e olha isso aqui, gente. Olha esse glow. Vou passar aqui no topo do nariz também, ó. No meio da sobrancelha e no arquinho do cupido. Bom, gente, agora então eu vou fazer a make usando a Lorac Luxe Diamond Palette. E aí eu vou começar usando essa sombra clarinha aqui pra selar o meu corretivo. Eu tô usando o corretivo da Urban Decay. Não necessariamente porque ele precise, sabe? Mas, sei lá, tô afim de fazer isso hoje. Então, ó, tô aplicando por toda a minha pálpebra aqui essa sombra clarinha, ela é uma sombra mate. Vou continuar com o mesmo pincel, é o E40 da Sigma e vou vir nessa sombra aqui, mais rosada, que se chama Posh. E essas sombras, ó, elas são bem posentas. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas elas são bem posentas mesmo. E aí vou tirar o excesso aqui na paleta mesmo, em cima da própria sombra. Ó, ainda tem bastante no pincel. E aí eu vou depositar essa cor aqui, ó, no canto externo. Subindo aqui no côncavo. Ó, primeiro eu tô depositando, né? Pra que essa sombra não caia no meu rosto. E aí que eu vou começar a esfumar depois que eu terminei. Vou trazendo pro canto interno, né? Mais pro meio dos olhos, essa sombra. Aí eu vou trazendo ela com movimentos circulares, ó. E assim, gente, essas sombras, elas esfumam muito bem. Mas assim, muito bem mesmo. Já não preciso fazer mais nada com ela aqui, né? Porque já esfumou, não tem nenhuma marcação. Agora com esse pincel de esfumar menor, esse daqui é o M506 da Morphe. Eu vou vir nessa sombra do lado aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais escura, mas é mais ou menos do mesmo tom, né? É um pouco ameixa, assim. Muito bonita. Fazer o mesmo esquema. Pegar no pincel, tirar o excesso. Porque ela é pó-zenta. Assim, tipo, pó-zenta mesmo. Olha só como é que tá a paleta. Cheio de pozinho já. E aí eu vou fazer a mesma coisa no canto externo. Vou depositar essa sombra na diagonal aqui no canto. E vou subindo um pouquinho ela pro côncavo já, ó. E aí eu vou começar a esfumar essa sombra aqui no cantinho externo, ó. Todas as bordinhas. Vou aplicar mais um pouco dessa sombra aqui, ó. Na pálpebra mesmo. Pra ir intensificando a pigmentação aos poucos. Eu não gosto de aplicar muito produto de uma vez, sabe? Porque daí, aos poucos, eu vou adicionando mais e vendo aonde que tá indo essa maquiagem, né? E aí sempre voltando e esfumando as bordinhas, né? Agora, gente, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, metalizada. Ela se chama Cristal. E, com o dedo mesmo, eu vou aplicar ela na minha pálpebra. Vou aplicar pressionando essa sombra. Essas sombras metalizadas puras da paleta, elas são extremamente macias, sabe? Se você colocar o pincel fofinho nelas, ela também vai ser aposenta, tá? Então, por isso que eu gosto bastante de vir com o dedo mesmo. E vir pressionando a sombra nos olhos, ó. E aí, na hora que você pressiona, dá uma arrastadinha, porque daí você meio que vai pulindo ela e ela vai ficando mais bonita ainda, sabe? Parece que você vai abrindo o pigmento metalizado. Aí agora eu vou vir com essa sombra Glamorous aqui, também com o dedo. Essa daqui, como ela já tem uns micro brilhinhos, ela não chega a ser seca, mas ela tem uma textura, sabe? Você sente que tem umas partículinhas ali. E aí eu vou vir por cima, ó, dessa sombra. Pra adicionar mais brilho, tá vendo? Daí, como eu quero um pouquinho mais de intensidade dessa sombra Glamorous aqui, que tem esses micro brilhinhos, Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu All Nighter, apliquei um pouquinho dele aqui no dorso da minha mão, ó. Vou pegar um pincel, dar uma umedecida nele e vou passar aqui na minha pálpebra, ó. Bem de leve, sabe? Aí agora eu vou vir com o dedo e a sombra por cima. Aí ela fica ainda mais brilhante. Olha só a diferença. Vou voltar no mesmo pincel que eu apliquei, o Fix Plus, e eu vou vir na sombra Diamond. Preparem-se, porque ela é realmente linda. Ó! Um mínimo de sombra. E ela já fica assim. Olha isso. E eu não passei mais Fix Plus no pincel não, viu? Ele só tá um pouquinho úmido, né? Então tá ajudando também a deixar essa sombra mais intensa. Mas eu geralmente uso essa sombra sem nada, sabe? Seca mesmo. E ela é já, assim, um disparate de lindo. Não é mérito só do Fix Plus, não. Vou usar esse pincel denso, curtinho, que é o E20 da Sigma. E vou pegar a sombra preta. E vou fazer aquele truquinho que eu sempre faço aqui, sabe? Porque eu vou dar uma estampada aqui na raiz dos meus cílios superiores. E tá caindo sombra preta no meu rosto, já. Porque eu não tirei o excesso. E ela é macia. Essa sombra é muito, muito, muito macia. Tô fazendo um delineadinho bem rente. E também não vou trazer esse delineado até o começo dos olhos. Vou deixar ele do meio pro final. Bom, gente, então, ó, terminei o meu delineadinho. Eu não imaginei que eu fosse fazer um delineado gatinho, sabe? Mas ele quis se tornar um gatinho, entendeu? Então, assim, vocês sabem que delineado, às vezes, tem vida própria, né? Então, enfim. Aí, agora, eu vou usar essa cor aqui num pincel lápis. Esse aqui é o meu pincel lápis da Vult. E eu vou aplicar um pouquinho dessa sombra aqui, ó, no canto externo dos cílios inferiores. Até a metade, mais ou menos. Daí, eu decidi intensificar o delineado e deixar ele um pouquinho mais preciso. Usando, de novo, um pouquinho de all nighter. Só umedeci um pouquinho o pincel e passei por cima do delineado, né? Só em alguns lugares onde eu vi que tava um pouquinho falho de produto, que eu apliquei um pouquinho mais de produto. Mas, no geral, eu só apliquei o all nighter por cima, né? Só pra dar acabamento mesmo. Ó, e aí ficou assim. Vou voltar nessa sombra clarinha sem brilho e vou intensificar esse iluminado aqui abaixo da minha sobrancelha. Aí, eu vou pegar, de novo, essa sombra cristal que a gente aplicou primeiro na pálpebra, no pincelzinho lápis. Vou umedecer com o all nighter também. E eu vou reforçar essa sombra aqui bem rente aos cílios, ó, no canto interno. Às vezes, eu tenho que me policiar pra não fazer rente demais e aí não aparecer, sabe, direito. Então, eu tô tentando trazer um pouquinho pra baixo essa cor aqui metalizada. Daí, agora, eu vou finalizar com máscara de cílios. Vou usar essa daqui da Too Faced, a Damn Girl, que eu venho falando pra vocês que eu tô amando de paixão. Olha o efeito dela. Que bonito, né? E aí, nos cílios inferiores, eu vou usar a máscara da Eudora, porque ela tem um aplicador que eu acho bem mais fácil, ó, de aplicar nos cílios inferiores. Nos cílios superiores também fica lindo, sabe, o efeito. Vem mostrando também essa máscara aqui pra vocês, mas nos cílios inferiores... Ui, é bem fácil. Na verdade, eu não gosto de passar a máscara nos cílios inferiores, não. Porque meus cílios são muito compridos e aí ele toca no meu rosto e acaba manchando o meu rosto, né. Então, eu tenho que passar bem rente, assim, da raiz e aí depois meio que tirar o excesso, sabe. Ó, aí eu venho aqui assim, ó, abro bem os olhos e tiro o excesso, com o dedo mesmo. Pronto, ó. Aí fica assim. Pronto, gente, então, pros olhos é isso. E aí agora, eu acho que eu vou aplicar este produto aqui de Hourglass, que é o High Shine Luminizer Lip Gloss. E a cor desse gloss chama Sublime. E aí só pra adicionar um pouquinho de cor, vou usar esse batom aqui da Eudora, que é o Glam Absoluto, batom absoluto, coisas assim, na cor Nude Secreto. Só pra deixar ele um pouquinho mais rosado, né, porque eu tava achando ele um pouco pêssego demais. Tava bonito já, mas eu acho que agora tá conversando mais com os olhos, né. Ah, gente, uma última coisa que eu tava esquecendo de fazer. É, como cair um pouco de sombra preta aqui embaixo, eu vou pegar esse meu pó aqui, Born This Way, da Too Faced, e eu vou varrer esse pó daqui, sabe, e tentar que ele não manche a minha pele. Eu tô vindo aqui, ó, com esse pincelzinho, com um pouquinho de pó, e varrendo, ó. E eu escolhi este pó aqui porque ele é um pó mais hidratante, sabe, ele tem ácido hialurônico na composição, não tende a ficar muito pó azento, muito pesado, sabe, principalmente aqui abaixo dos olhos. É, mas não funcionou. Tinha que ter passado pó logo em seguida que a sombra caiu, porque agora ela manchou mesmo o rosto. Aí pra tirar agora só mais corretivo. Bom, gente, então é isso. Esse daqui é o look final, me falem aqui depois o que vocês acharam, tá bom? Então agora vamos terminar a resenha. Bom, gente, então agora eu vou falar as minhas considerações finais sobre essa paleta. É, no final das contas eu achei ela super versátil, ela é fácil, sabe, de manusear, ela é fácil de transportar também, ela tem um formato quadrado, né, que é conveniente de segurar, por exemplo, na hora que você tá fazendo a maquiagem, sabe, e o fato dela dobrar a tampa pra trás também ajuda bastante a fazer com que o manuseio dela seja fácil, né, então isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque eu tenho pouco espaço aqui, né, principalmente na hora que eu tô gravando, tenho pouco espaço pra colocar minhas coisas, pra me organizar. Então pra mim faz muita diferença produtos assim, sabe? Gosto muito também que tem um espelho na tampa toda, é um espelho que é ótimo pra você conseguir se ver, né, completamente, fazer a sua maquiagem sem problema nenhum. Eu gostei muitíssimo da proposta dessa paleta, é uma paleta que eu uso com bastante frequência, porque é uma seleção bem completa, com bastante tons de transição, quentes, frios, e essa questão também dela ter diferentes acabamentos, diferentes texturas, faz com que a paleta fique ainda mais completa, mais interessante, né? Tem uma sombra que você pode usar pra selar o corretivo ou o primer, ou então pra iluminar a sua pálpebra sem nenhum brilho, né, que é essa daqui, ela é completamente mate. Tem sombras metálicas puras, muito bonitas, bem versáteis também, uma champanhe mais fria, essa daqui um pouco mais douradinha, e essa rosê, né, então acho que são cores também super coringas, que a gente pode usar em qualquer maquiagem, e tem essas várias sombras aqui com muito brilho, então, querida, bem bonitas, e dá aquele up em qualquer visual, sabe? Dá aquele up em qualquer maquiagem que a gente fizer. Dá pra fazer uma maquiagem em dia, se tornar uma maquiagem em noite, assim, rapidamente, sem muitos problemas, só aplicando uma dessas sombras aqui mais brilhantes, né? Então, eu gosto bastante dessa versatividade, dessa praticidade da paleta. Ela pode ser, sim, uma paleta única na sua coleção. A sombra preta dessa paleta, sim, é ótima, ela funciona muito bem, ela não é difícil de trabalhar, só que, né, ela é bem macia também, como as outras mates da paleta. Então, tem que tirar bastante o excesso do pincel, porque senão ela vai cair, sim, no rosto, e se você tiver com a pele pronta, vai arruinar a sua pele. Mas pela qualidade que ela tem, isso é um tipo de coisa que eu passo por cima, sabe? Não me incomoda muito, né? E sabendo disso, em umas próximas vezes, eu vou, por exemplo, não finalizar a minha pele antes dos olhos, vou deixar pra passar corretivo, pó depois, ou então vou aplicar a caminha de pó, enfim, sabe? Tem alternativas pra evitar que o acabamento seja prejudicado pela sombra cair no rosto, né? Sem falar que as mates esfumam muito bem, elas são pigmentadas, e o que eu acho mais bonito delas é realmente o acabamento que fica na pele. Elas são extremamente fininhas, então o acabamento na pele é mega uniforme. Você realmente consegue fazer um esfumado com elas, sabe? Muito, muito bonito, e é uma característica das sombras mate da Lorac, sabe? Elas são assim, elas são incríveis, Gosto muito da qualidade dessas sombras. Então eu realmente achei essa paleta muito boa, muito usável, sabe? Muito fácil de incorporar ela no dia a dia, ou em looks mais noturnos. Então, gente, olha, tá aprovadíssima essa paleta, tem o selo Nachon de qualidade, e se você ainda não tem nenhuma paleta da Lorac, quer testar a fórmula, essa daqui é uma boa opção, né? Que ela também tem cores, assim, bem seguras, né? Pra começar, e você tem certeza que, pelo menos pela seleção de cores, você vai conseguir aproveitar bastante a paleta. Sabe aquele tipo de paleta que não tem erro? Então, é essa daqui. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa um joinha se gostou, tá bom? E também compartilha esse vídeo pra quem gosta bastante de maquiagem, pra gente crescer a nossa comunidade aqui. Então, gente, por hoje é só. Um grande beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.